Olá tudo bem sejam todos muito bem-vindos aí o nosso canal DeFi tokens e criptomoedas da rede Barnes Marchand hoje estou aqui para falar com vocês é da incubadora.com.br com o token dela chamado token ideia tá vinculado ao nosso contrato Antes Khan é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui até justamente que a gente vai comprar ao vivo aqui com vocês esse token tá e é vinculado no sistema Antes Khan então tem toda uma segurança tá o que foi criado pela empresa incubadora eu vou dar maiores detalhes aqui tá hoje que é sabadão tá dia 11 de março 2023 10 22 da manhã Ok esse vídeo deve ir para o até as 13 horas vamos lá então aqui ó você tem aqui o site em todas as informações os valores da taxa tá então antes Khan que nem você já sabe né quem ou quem tá chegando aqui agora quem não sabe quantos cante tem três níveis de segurança primeiro é que todos estou que ficam travados dentro do contrato antes canto deixa eu abrir aqui é melhor para você está aqui ó ele tem um selo e tô quem tem antes Khan e o contrato o que é auditado tá ficou aqui ó e já vai lá para a página da pré-venda ponto falha esse tá que é o site nosso aonde ele criou aqui a o antes que é dele vinculado uma pré-venda tá aqui tem todas as informações é da prevenda que já lançou lançou sábado passado tá tem uma semana então tem aqui ó eu estou que foram vendido né foram 30 compras tem um site tem tudo mas o que eu quero mostrar a vocês é é o selo aqui ó de contrato antes canto e contrato o que é o estado tá então é em todas as informações aqui do projeto agora vamos lá para o põe tá aqui ó tem todas as informações sobre o projeto o link vai estar aqui abaixo na descrição tanto do site aí daqui dá para você ir para tudo quanto é lugar é para redes sociais tá é e aqui é o contrato dá para você ver e para põe também aqui tem um contrato se quiser copiar e colar enfim vamos lá para põe para gente ver como é que tá tá bom aqui ó 580 dólar de liquidez entre compras e vendas até o momento tá foi lançado é foi lançado é 480 dólar de liquidez no início do projeto e lá para cá teve as correções e agora só tá subindo tá pessoal vamos lá e é e aqui diz o gráfico de minutos tá já teve alguns ajustes aqui ó e agora segue aqui a tendência de alto tá a gente tá comprando estuque aqui também tá pessoal a gente vai efetuar compra aqui agora para você ver tá incubadora.com.br o nome né a sigla é ideia tá comprar em BUSD 580 dólar por que já foi separado para recompra no dia primeiro dia 15 tá no dia 15 agora vai ter uma recompra por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje quem quiser se antecipar comprando agora né se posicionando agora né que a gente fala dia 15 vai ter uma recompra direto no gráfico já tá separando o valor e esse valor já vai direto ali para o gráfico então clicando aqui ó mas olha como é que sabe esse valor que vai ser adicionado no gráfico no dia 15 ele pega ali a média de 30% da liquidez existente no momento e joga direto no gráfico já que todo dia o gráfico já separa dois por cento para fazer essa recompra tá vamos lá é aqui tá o token ah como é que você sabe aqui é só aí aqui na carteira e aqui é o dinheiro que tem separado para recompra tá ficando aqui vem né tem o contrato é um contrato que tá gerenciando tudo isso é o contrato antes cantar e tem 73 dólar aqui no momento tá quando chegar dia 15 vai ter mais vai ter mais de 100 dólares aqui vai comprar direto no gráfico a jovem mas é pouquinho assim é porque porque é baseado na liquidez existente tá é imagine aqui se tem um zero a mais aqui ó 5.800 teria que agora na recompra quando fosse dia dia 15 ia ter uma média aí de 1500 dólares tá com tudo depende do projeto ok aqui o projeto dele está crescendo escadinha né aos poucos tá tanto é que a liquidez está aumentando vai ter essa recompra estão fazendo novos vídeos né todo todo antes can toda empresa que vincular o seu projeto antes can a gente vai fazer vídeo aqui demonstrando para vocês também tá então tem esse vídeo aqui também que é é aqui tem dois intuito né divulgar o antes canto e para você que tá querendo criar o seu projeto seu toque também abrir a sua mente para você criar também um antes can aqui na nossa empresa prevenda.files tá aqui ó prevenda.files você vai vir aqui ó caso você queira claro né você pode criar um toque normal né sem taxa com taxa deflacionário né é ou um antes can a um antes can aqui até um cliente que tá acabando de fazer aqui agora vou mostrar aqui para vocês ó a nossa ideia tá sendo aceito por um monte de empresa até o pessoal do agro tá tá terminando de criar esse contrato aqui tô dando suporte tá mandando suporte aqui tá nós nossa equipe ele já tem aqui o contrato dele tá é aqui ó colocou nome a siga ele que fez tudo né ele que tá fazendo tudo tá aqui tá as carteiras não fica visível para todo mundo tá tá cobrando aqui ó 6% de taxa na 6% na compra 7% na venda tá aqui tá o contrato e ele tá dando andamento aqui tá ele tá dando esse andamento para finalizar esse contrato tá então aqui ó ele tá vinculado contrata com societário e recompra tá o que 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 esse é diferente desse esse daqui o que que ele tem a mais ele tem a recompra de 15 dia ele tem a queima automática tá e ele tem múltiplas carteiras ali que você consegue é dividir melhor né Ah eu tenho sócio aqui então x por cento para ele eu te sócio para ele também tem um programador aqui as partes da e botar aqui botar aqui na carteira dele e assim por diante tá então aí ficou bem claro né voltando ali para o projeto tá de incubadora.com.br tá aqui todas as informações quanto que eles cobram aqui de taxa um total de 17 tá é oito por cento na compra e nove por cento na venda tá essa taxa não vai ser não ser editada nunca tá vou voltar aqui de novo no antes canto a gente ver algumas informações ali tá ó liquidez bloqueada por cem anos a liquidez bloqueada por cem anos e aqui são três regras de segurança vão então vamos ler aqui pegar a prevena aqui normal aqui a segurança do antes canção três níveis tá todos os tuques travado dentro do contrato antes que é para sempre liquidez bloqueada por cem anos e o contrato é renunciado vamos ver se realmente tá tá isso aqui na incubadora vamos ver se realmente está certo tá certo tem anos é a liquidez bloqueada ou seja para sempre né daqui a 100 anos a pessoa não vai estar mais aqui né enfim então provei aqui a primeira vamos provar aqui a segunda vamos ver se todos os tuques estão travados dentro do contrato 99,89 por cento travado dentro do contrato antes que é para sempre para sempre tá amanhã libera depois libera então o cara vai ali edita consegue tirar não aqui é para sempre e então provei que o segundo sistema de segurança agora o terceiro que é o contrato renunciado vamos lá provar o contrato renunciado aqui ó proprietário número 13 aqui ó renunciado quem conhece sabe que tá renunciado tá quem não conhece corre atrás aí busca essa informação você vai ver aqui essa carteira tudo zero aqui foi renunciado aí é então projeto sério tá projeto bacana vinculado antes que dá mais segurança ainda tudo projeto antes a gente vai fazer uma compra aqui e vai apoiar também o projeto tá aí pelo menos não tem prejuízo para nenhum dos lados tá e tira aquele conceito que a gente entra em tudo quanto é grupo todo mundo fala ah esse canto é esse canto é esse canto é que nem uma vez eu perguntei no grupo tá eu quero saber o que não é os canto aqui é esse canto tudo é esse canto é um por cento ou menos de um por cento que não seja escana aí ninguém começou a rir ninguém respondeu né sabe que não tem resposta né mas agora tem né como antes que a segurança para todos os lados para todo mundo tá então quem tá garantindo isso a empresa tá Ah o que que o dono do projeto tem que fazer o toque ideia aqui e esse outro toque aqui né e outros que vão vir a água aqui vai vir e que eles têm que fazer só divulgação a o dinheiro aqui da taxa vai entrar na carteira deles eles vão pegar esse dinheiro e vão converter e vão gastar em publicidade entendeu vão gastar em publicidade tá é um gastar em publicidade e não é isso que vai acontecer tá não é isso que tem que acontecer é eu sou somente mas não é que é você que é o dono do toque do contrato desse esse toque aqui tá você vai você vai receber ali na sua carteira as taxas vai pegar aquela taxa vai converter o dinheiro e vai pagar as parceria que você faz canal de YouTube tio publicidade paga anúncio no Google no YouTube enfim em qualquer lugar aí você vai gastar em divulgação só divulgando que seu projeto consegue crescer se você tiver uma ideia fenomenal guardar ela só para você não vai chegar em lugar nenhum tá segredo tá na prospecção na divulgação tá no final aqui é gerado um link a sua página com todas aquelas informações que eu passei aqui tá todas as informações que eu passei aqui ó essas informações vai ter um campinho aqui aqui para o cliente comprar aqui não tem porque já foi lançado eu não tenho um tá em aberto e aparece ali o campinho tá para ver aqui eu acho algum aqui que tá e andamento aqui que tem um campo de comprar ali não tem é mas enfim apareceu um campinho ali para você comprar é a caixinha ali você coloca a quantidade que você quer comprar vai dizer o valor em BUSD ou BNB e for BUSD você tem que ter o BUSD na sua carteira tá lembrando assim e se você não tiver aqui não converte não faz igual a Pancake Swap né que é a Pancake Swap você paga em qualquer token ele converte o toque que é o par da daquele que tem que ser uma ela aqui não faz isso não tem pessoal então sem mais delonga é vão realizar aqui uma compra aqui ao vivo tá tem 580 dólar aqui ó vocês podem ver de liquidez perfeito a comprinha aqui e mais ou menos aqui e ver aqui e aqui é 0,5 e ver aqui quanto que dá uns 20 e pouco dólar não dão 16 16 vou comprar mais ali rejeitar aqui vai dar o erro ali trocar aqui sete e agora quanto que dá a 21 21 e 68 esse valor mesmo que eu comprar e quem comprar processando e vai diminuir já diminuiu já comprou 601 agora de liquidez tá vamos ver se estou aqui dá para vender só clicar aqui em operar né posso vir aqui vender e já comprei uma quantidade legal ali vocês estão vendo né e fica aqui em operar confirmar fazer só a simulação como se eu tivesse vendendo né tem muita gente que perguntou mais então que dá para comprar depois não dá para vender e abriu a carteira dá para vender beleza vou vender agora não vou esperar valorizar em a nossa decisão aqui pessoal então sem mais delonga muito obrigado deixa lá que se inscreve no canal no canal Maxine para receber todas as notificações e amanhã mais vídeo aí no canal fui E aí